11 horas, 8 minutinhos, vamos acertar o nosso relógio com o relógio da comunidade, aliás tem gente que não perde tempo e liga pra cá, é o telespectador fazendo a sua participação, é o cidadão exigindo melhorias na qualidade, na prestação dos serviços públicos e a gente sempre fica muito feliz aqui quando recebe a participação do nosso telespectador ao vivo por telefone. Já tem gente na linha do programa da comunidade, alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Saulo, Eduardo. Ô seu Saúl, seja bem-vindo ao programa agora, o senhor fala com a gente de que bairro? Aqui do Zumbi. Zumbi na zona leste da capital, seu Saúl, o que é que lhe motivou a ligar pra nossa equipe? É que nós estamos aqui com dois dias, porque o corretor não passa a nossa rua, mano, ali veio, colheu a lixa até metade da rua e depois voltaram, disseram que não vem aqui na nossa rua. E a gente tá com a rua aqui, só lixo pendurado aqui, os vizinhos aqui, dois dias tá, lixo pendurado aqui. Ou seja, ele não tem o corretor, não passou, ele passou, mas não colheu o nosso lixo. E estamos com dois dias já com esse lixo colado aqui na nossa rua. Rapaz, seu Saúl, então é o seguinte, o caminhão do lixo passa, a rua tá em boas condições pra ele passar, só que o pessoal não tá recolhendo, é isso? Isso, ele disse, mas não, tá com dois dias que ele não colocou o lixo aqui na nossa rua aqui, a gente já tá cheio de lixo aqui na rua, ele veio até a metade aqui, mas não entrou nessa rua aqui. Eles colhem o lixo, eles vêm colhendo tudo, botam no canto, na esquina e levam. E eles não fizeram isso. Entendi. Seu Saúl, qual que é o nome da sua rua aí no Zumbi? Rua Doutor Moraes. Rua Doutor Moraes. Me dê um ponto de referência. É, aqui, o ponto aqui é referência bem perto do Mercado de Estacão, onde atrás. Muito bem, muito bem. Eu lhe pedi essa referência porque neste momento, enquanto o senhor tá falando comigo, ao vivo aqui no programa, a nossa equipe de produção já está anotando essas informações pra gente passar pra Secretaria Municipal de Limpeza Pública e perguntar o que que está acontecendo para que a coleta esteja falhando aí na sua rua. Isso é um problema sério, seu Saúl? E toda vez a gente cobra aqui, e às vezes a gente cobra a comunidade, por exemplo, que tenha cuidado com o lixo, porque no momento em que o lixo se acumula na rua, isso é muito sério, porque ele vai acabar sendo rasgado pelos cachorros, vai parar dentro do bueiro, vai entupir tudo. E quando chegar a época de chuva, a rua vai alagar porque o bueiro tá entupido de lixo, porque não tem coleta. Ou seja, um problema que vai puxando o outro, e eu quero agradecer muito sua participação. O senhor tá fazendo aquilo que faz um cidadão de bem, que é não se conformar com algo que está errado, reclamar e cobrar das autoridades, e é por isso que o programa agora reserva esse espaço aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, seu Saúl, pela participação ao vivo aqui no programa, são 11 horas e 11 minutos, você que tá ligado com a gente, obrigado pela sua audiência, faça que nem o Saúl lá do Zumbi. Ligue, participe, faça sua denúncia ao vivo no programa agora, o programa da sua comunidade. Olha, nós vamos em frente trazer agora informações para vocês que estão nos acompanhando de uma homenagem. Semana passada, nós começamos a exibir aqui as homenagens aos 28 anos do jornal Amazonas em Tempo, que tem aí uma longa trajetória e uma história comprometida com o povo do estado do Amazonas. E ontem, em Brasília, o senador Omar Aziz fez uma dessas homenagens em requerimento lá no plenário do Congresso Nacional. Coloca na tela aí, diretor. No requerimento, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, faz referência à importância do jornal Amazonas em Tempo para o Estado. Agora, no último dia 6, fez 28 anos e eu tô parabenizando aqui a fundadora em Megada Junqueira, juntamente com todos os funcionários desse jornal. Eu quero aqui dizer à casa que é um jornal que é importante para o nosso estado, assim como os outros jornais. Quero parabenizar o senhor Otávio Ramã Neves pela condução desse matutino no estado do Amazonas. Além de Omar, o senador Romero Juca, do PMDB de Roraima, também faz uso da palavra para homenagear o jornal. E parabenizar o Amazonas em Tempo, parabenizar o Otávio Ramã e toda a equipe de jornalistas e funcionários desse prestigiado jornal, que é muito combativo, é um jornal importante no estado do Amazonas e, portanto, merece, assim como fez o senador Omar, todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Este mês, o Amazonas em Tempo completa 28 anos de história. As homenagens começaram aqui no Amazonas na semana passada, em sessão especial na Assembleia Legislativa. Nesses 28 anos de história, um dos resultados do Amazonas em Tempo é a criação do jornal Agora Impresso, aquele que lhe faz companhia todos os dias de manhã, quando você vai ali na padaria ou no mercadinho, ou quando você está passando por qualquer um dos terminais rodoviários de Manaus, onde tem uma grande circulação de pessoas, eu tenho certeza que está ali também um vendedor do Agora Impresso. Coloca a edição de hoje do Agora Impresso, que é o filho mais novo do Jornal em Tempo, aqui na tela, Cristiano Loureiro, para a gente acompanhar o Jornal Agora Impresso, que está desde cedo nas bancas. Está aqui a edição de hoje para você acompanhar aí em casa, você que está acompanhando a gente, que traz também a promoção Semanas Premiadas, ou seja, além de você ficar muito bem informado com notícias de polícia, notícias de comunidade, de política, fofoca do mundo televisivo e das celebridades, você ainda concorre todos os dias aqui a 100 reais nessa mega promoção do Jornal Agora Impresso e também do programa Agora. No momento em que a gente traz para você a promoção Semanas Premiadas, eu quero lhe dizer uma coisa, principalmente para você que comprou hoje o seu Agora Impresso, em qualquer parte, em qualquer um dos pontos de venda, em toda a cidade de Manaus. Meu amigo, o prêmio está acumulado e é o novo recorde. Nós conseguimos acumular esse prêmio aqui e eu estou rindo pelo seguinte, porque toda vez que eu vou fazer o sorteio, quer ver, me coloca aqui, diretor Ivan Nascimento, o Portal em Tempo. Toda vez que eu vou fazer esse sorteio, eu fico na torcida para ver se eu consigo tirar ali uma combinação que seja mais fácil de acertar. Mas olha, está pior que a Mega Sena, não é fácil, viu? Não é fácil. Volta, Marcelas Mar, hashtag, volta, Marcelas Mar, porque eu sou ruim de sorteio demais, não é brincadeira, não. E por conta disso, já estamos acumulados em R$ 800,00. É isso, diretor Ivan Nascimento? Já estamos acumulados em R$ 800,00, se não aparecer o ganhador até a hora do sorteio de hoje. R$ 800,00 é o novo recorde para você que é leitor do Agora Impresso e que confere aqui, olha, no nosso portal de notícias, todos os outros sorteios. Todos os sorteios anteriores, olha, foram já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35 sorteios. 35 sorteios nós já realizamos aqui, não é brincadeira, não. 35 sorteios dá R$ 3.500,00 distribuídos, não é brincadeira, não, meu amigo. Todos os dias o jornal Agora Impresso está desde cedo nas bancas e caso você tenha perdido, você consegue acessar a edição digital que fica aqui no nosso portal de notícias, o portal em tempo, sempre muito rápido, carrega rapidinho no seu celular, no seu tablet ou no seu computador pessoal e aí você acompanha também as notícias da capital do interior do Brasil e do mundo. Quero ainda lembrar para você que está acompanhando a gente que no dia 26 de setembro a gente tem mais uma edição do Agora É Festa lá na Zona Leste da capital, não é brincadeira? Diretor Ivan Nascimento já está preparando as equipes do programa agora porque esse é um encontro sempre muito amistoso e gostoso de ter com a população da Zona Leste de Manaus. Eu sempre que vou lá fico muito emocionado pela quantidade de pessoas, telespectadores do Agora, pessoas que estão sempre ligadas de uma maneira muito íntima com a gente aqui do SBT Manaus e que vão lá curtir essa grande festa que é o Agora É Festa na Zona Leste de Manaus. As imagens falam por si, né? Coloca essa imagem aí para mim, Cristiano, por favor. As imagens falam, meu amigo. A Avenida Itaúba fica completamente tomada de pessoas. E é interessante, isso é muito bacana da gente falar aqui, que onde o nosso som, até onde o nosso som alcança, o som que a gente tem ali do palco, o pessoal está lá. Quando o som já não alcança mais, ou seja, quando a gente perde as pessoas de vista, não dá mais para chegar o som, aí os queridos amigos da Zona Leste vão colocando ali, vão estacionando os carros com aqueles paredões. E aí toma completamente a Avenida Itaúba em uma grande festa que já faz parte do calendário cultural da Zona Leste da capital e que a gente sempre tem muito prazer em realizar. É uma realização do Grupo Ramon Neves de Comunicação, do Jornal Agora Impresso, do Programa Agora, da TV em Tempo. E é dia 26 de setembro, um dos diferenciais desse Agora é Festa. Vou lá, vou já lhe dizer qual é, meu amigo. É o Agora é Festa que vai lhe dar 30 mil reais em uma motocicleta. É o fim da promoção, semanas premiadas. A gente vai fazer o sorteio lá no palco do Agora é Festa de 30 mil reais em uma motocicleta. Diretor Ivan Nascimento, ia bem 30 mil, hein? Diga lá, diretor. Ia, hein? E uma motocicleta dessa, diretor Ivan Nascimento, o senhor com uma moto dessa, hein? Ia sair ali da Marta Falcão, hein, diretor? Era só uma reta ali no rumo do Parque 10, né? É, diretor, a gente aprende. Diretor disse que não sabe nem andar de bicicleta. Mas a gente aprende. Enquanto a gente tá viva, a gente aprende tudo, diretor. Peça pro Carlinhos depois calibrar os pneus da moto, tá? Que é pra quando chegar lá na Avenida Itaúba, ela tá bonitinha. Bonitinha, dá aquela lustrada também, aquela lustrada bonita. Agora deixa eu trazer uma novidade pra você, meu amigo. Sabe aquela interação que a gente costuma ter pelo nosso WhatsApp? 981 16 35 29. Você manda a sua foto, a gente exibe aqui. Você agora vai poder fazer a mesma coisa, só que diretamente na nossa fanpage do Em Tempo. Coloca lá, diretor. Em Tempo Online tá aí a nossa fanpage. Já tá aquela fotinha bacana ali, olha, do último sorteio que a gente fez. 35º sorteio. Olha a combinação. É por isso que eu falo da combinação. Não é brincadeira não, olha. 00303. Meu Deus do céu, mas só saem dois números, né? Aleatoriamente. 00303 foi a última combinação, sorteio de número 35. E aqui, olha, no nosso, na fanpage do Facebook lá do Em Tempo Online, a gente reúne tudo. A gente reúne o portal Em Tempo, a gente reúne as informações dos nossos impressos e também da TV Em Tempo. E lá você pode compartilhar com a gente a sua fotografia, o seu flagrante, marcar a gente aqui, que não tem problema nenhum. A gente exibe aqui em tempo real na fanpage do Em Tempo. Em Tempo Online tá aqui pra você trazendo, é só acessar rapidinho lá no Facebook, você vai lá me procurar, se você ainda não curtiu a nossa fanpage, viu? Você vai lá rapidinho, procura lá e coloca Em Tempo Online. Ou só Em Tempo. Vai aparecer a nossa fanpage, você curte rapidamente e também já faz lá o seu comentário direto. Compartilha a sua fotografia, seu vídeo, seu flagrante. É muito mais rápido, muito mais fácil e eficiente. Eu acredito que a partir de agora, diretor Ivan Nascimento, a gente vai poder pedir e mostrar aqui com mais facilidade aquelas fotos bacanas, né? Da interação da comunidade, é geralmente aquilo que você faz aí pro almoço, ou o que você tá preparando pro fim de semana. Ou mesmo a sua fotografia com o Agora Impresso de hoje. Aliás, vamos abrir essa promoção aí, diretor Ivan Nascimento. Olha, você que comprou o seu Agora Impresso de hoje, faz aquela selfie bacana com ele. Vamos fazer assim? Faz aquela selfie com o seu Agora Impresso. Deixa eu ver aqui. Ah, vou pedir pra Priscila Gama. Priscila, traz o Agora Impresso de hoje aqui pra mim, rapidinho. Que eu vou mostrar aqui pro telespectador como é que ele vai fazer pra gente começar a interação pelo Em Tempo Online, a nossa fanpage. Você chega igual... Vou mostrar aqui como é que você vai fazer, que é pra você compartilhar a sua foto aqui com a gente e nós mostrarmos aqui ao longo dessa edição. Obrigado, Priscila. Olha, você vai pegar aqui o seu Agora Impresso, bonitinho. Aí você pega o seu celular e faz aquela selfie. Compartilha aqui. Daqui a pouco eu vou fazer isso, viu, diretor? Daqui a pouco eu vou compartilhar a minha selfie aqui e aí o pessoal vai fazer o mesmo. A gente já vai compartilhar aqui a selfie e... E depois, meu amigo, a gente vai mostrar aqui no programa a expectativa para o sorteio de hoje, 36º sorteio, 800 reais. Tá certo? Combinado assim, daqui a pouco eu vou fazer a minha selfie com o meu Agora Impresso. Vou publicar aqui no Em Tempo Online e a gente vai fazer essa interação bacana. Quero ver a sua foto que a gente vai mostrar aqui. Clica na foto aqui do último sorteio, diretor. Dá uma ampliada nela aí que é pra gente mostrar como é que vai aparecer o nosso telespectador aqui na tela. Vai aparecer assim, ó. Coloca no geral aí, Cris. Coloca no geral. Isso, que bacana. É desse jeito que vai aparecer a sua selfie, a sua foto no Em Tempo Online e no programa agora. Faça a sua selfie aí com o seu Agora Impresso de hoje. Diga, olha, estou na expectativa. Compartilhe lá na nossa fanpage que nós vamos mostrar ao longo dessa edição a expectativa, a vontade que tem o telespectador de levar pra casa. Não 100. Nem 200. São 800 reais se o ganhador dos 700 não chegar aqui até a hora do sorteio. É pouco dinheiro, você acha? Eu acho que é dinheiro até demais nesse momento de crise. Ajuda e ajuda muito. Diretor Ivan Nascimento, tá precisando aí de um capilé? Eu posso fazer um empréstimo ali. A juros irrisórios. Aliás, a juros de mercado. Diretor Ivan Nascimento é suficiente, né? 11 horas, 22 minutos, tá chegando a Marcia Lasmar. Tá de férias, mas deixou dica especialmente pra você que tá aí do outro lado. Prepara aí, Ricardinho. Marcia Lasmar trazendo o recado pra você de casa. A Mara, olha só, quer fazer o tempo parar pra você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar pra você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, um prove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Vive com o Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. As marças são 11 horas e 23 minutos. Nós vamos trazer o destaque de polícia na tela do programa. Agora você vai acompanhar a prisão de um homem perigoso. Ele é ligado ao tráfico de drogas e agia principalmente na zona leste de Manaus, na área do Zumbi. Mas ele não é só acusado de tráfico de drogas. Ele está aqui na tela. Está na tela do agora. Tem cara de mal, posudo, parece até... Olhando ele, se você cruzar com ele no dia a dia, lá pela Feira do Zumbi, ali no São José, você não vai desconfiar. Ninguém vai desconfiar que este homem é um traficante perigoso, um homicida e principalmente que atuava no tráfico de drogas de uma maneira que você não imagina. Ele recrutava mulheres, recrutava mesmo. Sabe o recrutamento que as empresas de RH fazem para fazer o colocamento da pessoa em um posto de trabalho, no mercado de trabalho? Ele fazia isso só que para o crime organizado, para o tráfico de drogas. Essas três mulheres aqui que aparecem na tela, por exemplo, e que nós mostramos no programa da comunidade, foram produto do recrutamento dele. Ele agia prioritariamente no Zumbi, na Zona Leste, onde era considerado chefe do tráfico de drogas. E os detalhes a gente vai acompanhar na reportagem completa, aqui na tela. Solta aí, diretor! Alexandro Campos da Costa foi preso depois de denúncias anônimas. Ele estava em um parque de diversões. Alex já teve passagem pela polícia por homicídio em 2009. Este ano, um outro mandado de prisão foi expedido também por homicídio e tráfico de drogas. Segundo a polícia, Alex teria sido o mandante do assassinato de Bruno Lopes em maio deste ano. A vítima foi executada com quatro tiros, porque devia 300 reais em drogas. Além dessa acusação, ele também é suspeito de liderar o tráfico no Zumbi e recrutar mulheres para o tráfico de drogas. Semana passada, nós fizemos a prisão de três mulheres que estavam envolvidas com tráfico de drogas. Na época, nós prometemos que íamos descobrir quem seria o cabeça, quem seria a pessoa que estaria recrutando mulheres para trabalhar com o tráfico. E hoje estamos cumprindo essa promessa. Alessandra Campos, irmã de Alex, foi presa no dia 2 deste mês, quando entregava mais de um quilo de drogas para Risleane e Valesca Brandão. Eles tentam usar a pessoa que venda droga para que ela seja uma facilmente trocada. Então, eles botam uma pessoa para vender droga, essa pessoa fica ali vendendo droga. Quando ela é presa, ela é substituída por outra, substituída por outra, substituída por outra. Isso causa um problema, porque gera um caos social, muitas pessoas sendo presas, lotam o sistema penal, dão trabalho para a polícia. Então, por isso, desde que eu falei semana passada, nós estamos indo e tentando prender quem comanda isso. Alexandre Campos foi levado para a cadeia pública de Manaus. Ou seja, o resultado do trabalho de investigação é aquilo que a gente sempre cobra aqui no programa agora. Ou seja, o andamento. A investigação precisa caminhar. Não é porque foi preso o líder do tráfico lá no Zumbi, que também é suspeito de homicídio, que também é suspeito de matar pessoas que deviam ao tráfico de drogas ou que denunciavam o tráfico de drogas, que as investigações param por ali. Ou seja, o delegado foi muito eficiente no momento em que viu, a partir dele, ramificações do crime organizado e ramificações que levavam à presença de mulheres, à participação de mulheres no tráfico de drogas. O resultado da investigação não deu outra. Ele também era responsável em criar nessas mulheres uma falsa esperança de que elas iam conseguir dinheiro rapidamente, de maneira fácil, por meio da entrega de entorpecentes. Chegavam lá com ele, pegavam um quilo, dois quilos, um quilo, três quilos, levavam, entregavam, traziam dinheiro de volta dessa maneira, recebiam ali uma comissão e iam levando a vida, achando que estava tudo muito bom e obrigado. E dessa forma, ganhando dinheiro muito facilmente, iam enganando outras pessoas e envolvendo outras pessoas em uma rede. A gente já tem três mulheres presas por envolvimento com ele. Quantas outras não acabaram se envolvendo nesse momento em que ele liderava o tráfico de drogas ali na zona leste da capital? O que traz para a gente ainda uma preocupação, porque o fato de estar preso hoje não tira dele o papel de chefiar o tráfico de drogas no zumbi. É aí que entra o trabalho da polícia, quebrando as pernas do traficante. Mas não é, pelo amor de Deus, chegar lá com um porrete e arrebentar as pernas dele, não, meu amigo. É simplesmente quebrando essa rede de comunicação que ele tem com as pessoas que são responsáveis por movimentar a economia do tráfico. Quem movimenta a economia do tráfico não é só quem consome, mas é principalmente quem hoje se arrisca a entregar entorpecente por toda a cidade. É por isso que a polícia lançou recentemente a Operação Pescador, que é uma ação da Secretaria de Segurança Pública com a polícia civil e que já está aí em andamento há muito tempo. A Operação Pescador está sendo desencadeada para quebrar a logística do tráfico de drogas, para impedir que esse esquema, que tem muitas ramificações, consiga se movimentar. Mas a principal informação que a gente traz hoje é o trabalho referenciado do 25º Distrito Integrado de Polícia, que consegue tirar de circulação um traficante perigoso e, principalmente, quebrar o esquema que ele tinha de envolver mulheres com tráfico e distribuir essa droga na Zona Leste de Manaus. 11 horas e 29 minutos. Vamos em frente. Você que está ligado conosco, me dá imagens do trio aqui na tela, diretor Ivan Nascimento. São três pessoas envolvidas na morte de um protético. A gente mostrou esse caso aqui no Agora e estamos mostrando agora os envolvidos nesse crime. O trio formado pelo Bento da Rocha Neto e o casal Raissandes Souza Miranda e a Denise Araújo Cândido são apontados pela polícia civil por envolvimento na morte do protético Hildo Lopes da Silva, de 52 anos, conhecido como Barbudo. O crime foi na madrugada do dia 14 de agosto desse ano, na Rua Santa Rosa, lá no Braga Mendes, zona norte da capital. E a polícia procura essas três pessoas aqui. Coloca na tela aí, diretor Ivan Nascimento. É inacreditável, né? É gente que se reúne para fazer o mal e tirar a vida de outras pessoas. É inacreditável como isso ainda... E é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você olha, são pessoas que não esboçam nenhum tipo de suspeita, mas que precisam ter o trabalho da polícia dando resposta nesse tipo de investigação para tirar de circulação. Porque gente que tem desvio de conduta não consegue viver em sociedade. Ou mesmo se recuperar, vai conseguir viver. É isso que se espera do sistema carcerário que infelizmente não recupera ninguém. Vamos em frente. 11 horas... O que é, diretor? O que foi? Esse aqui é o Bento, né? Esse que aparece na tela aqui, olha. Esse é o Bento da Rocha Neto. E o casal é o Raissan de Souza Miranda, que é aquele que a gente mostrou anteriormente. Está aqui o Raissan de Souza Miranda. E a Denise Araújo Cândido, que é aquela que aparece aí fazendo o coraçãozinho. Mas ela não tem muito coração, não, né? Na hora de tirar a vida do ser humano, aí o coração não falou, né? São 11 horas, 30 minutos e intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer. Ainda nesta edição, você vai acompanhar a situação precária do abastecimento de água no Careiro da Várzea. Famílias que padecem com caos no abastecimento em uma área cercada de água. Olha só as imagens do improviso. Se o morador não improvisar, não tem água. Aliás, o morador está tendo prejuízo todos os dias porque a água não chega. Está aqui, olha. A gente ainda fez aqui uma ilustração mostrando que a Vila do Careiro, onde está a sede do município, é cercada por água. O que não significa que a água chega às casas desses moradores. O programa agora também vai trazer detalhes para você sobre a morte de uma mulher e uma criança. A primeira suspeita de que ela tenha cometido suicídio. A polícia ainda tenta explicar como morreu essa criança de três meses, que também foi encontrada morta próxima à mãe. É uma tragédia familiar que o programa agora conta em detalhes. Já, já depois do intervalo, obrigado pela sua audiência.